Programa UD da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Ateliê Ângela Guimarães Roda mundo, roda gigante, roda noinho, roda piano Todo mundo com a gente, indo atrás da canção Agora eu misturei, Aguídeo Olha, Raul Marcelo, música de Chico Buarque Chico Buarque é do PT, ele é do PSOL A gente já vai saber dessa história inteira aqui Vamos ver se Raul Marcelo é candidato a prefeito, já, já Bom, convidado de hoje, você já viu Raul Marcelo, deputado estadual Raul, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Dedo da Questão Prazer é todo meu, agradeço o convite No final do ano eu fiz uma entrevista com o Paulo Walton Ele é um dos tantos, que é um empresário conhecido aqui em Sorocaba E aí nós falamos de financiamento de campanha E ele foi muito claro lá em dizer o seguinte Que se o Renato Amar ganhar Ou o candidato do PSDB ganhar Que está indefinido ainda Mas qualquer um que ganhar Para ele estar bom, a cidade segue nesse ritmo bom, maravilhoso e tal E que uma das coisas que motiva ele a ser um financiador, doador de campanha É pra que o PT e o PSOL, particularmente, você nunca ganhe Eles acham que a mudança que você vai fazer é algo que não é boa pra cidade Que mudança você quer fazer? Olha, pro empresário que disse isso A vida dele está muito boa Ele deve ter um bom plano de saúde Os filhos dele devem estar num colégio particular de excelência Ele deve viajar pro exterior pelo menos uma vez por ano Ou até duas vezes por ano Ele deve morar numa casa muito boa Pra ele, então, a vida de fato está muito boa Agora, o problema é que não é essa a realidade da maioria da população de Sorocaba A maioria da população de Sorocaba acorda, às vezes, 5 horas da manhã Pra pegar o ônibus super lotado Paga uma das tarifas mais altas do Brasil Os filhos estudam em colégios públicos Com salas de aula com até 50 alunos Que, às vezes, nenhum ventilador tem E se utilizam do sistema único de saúde, o SUS No caso de uma pessoa que tem câncer Que é uma doença que pode pegar todos Vai ter que ir até Guarulhos de madrugada Porque não tem nem equipamento de radioterapia Aqui em Sorocaba mais Só tem um da Santa Casa Que funciona 22 horas por dia E tem uma fila imensa de espera Na verdade, eu vim participar da política Pra dialogar com essas pessoas Pra aquelas que, de fato, passam um processo Que é de humilhação cotidiana São humilhadas durante o dia Chegam em casa, continuam sendo humilhadas E vão dormir humilhadas Isso significa, no Brasil, hoje, mais ou menos É em torno de 30% da população Então, pra nós, eu entrei na política Pra dialogar com essas pessoas que precisam E elas precisam por quê? Elas precisam de um Estado Porque você tem duas instituições São fundamentais da sociedade moderna O mercado e o Estado O mercado, ele não consegue melhorar a vida dessas pessoas O mercado não faz distribuição de renda Pelo contrário, o mercado Nós estamos vivendo um período agora de mercado livre Do liberalismo exacerbado no mundo todo O que está acontecendo é concentração de renda Esses dias teve o economista, prêmio Nobel Na Universidade de Montevideo Joseph Stiglitz Nos Estados Unidos Que é a pátria do liberalismo 30% da população está na pobreza Então, nós estamos vivendo uma época de concentração Quem que tem que fazer essas políticas Pra atender quem mais precisa? O Estado Então, nós chegamos na prefeitura Nós vamos fazer uma inversão profunda De prioridades a quem se colocava Raul, é isso que eu queria falar Duas questões centrais nisso que você está falando Um, você teve uma mudança de vida Você é alguém que, de um ponto de vista Não só na política, mas quando você casou Você teve uma mudança de vida De padrão de vida Isso deve aparecer na campanha E você vai ser cobrado E a outra questão é Como que faz isso tudo que você está falando? Você acha que o prefeito que está aqui Os prefeitos que passaram O governador que está aí, o presidente Você acha que eles não fizeram Porque eles não quiseram? O que que acontece Que não Essa política voltada para o cidadão Não sai do papel? Olha, a primeira questão que você abordou Em relação a Eu estou Eu com 17 anos Eu entrei no vestibular na FATEC Eu sou de uma família de professores E meu pai na época E ainda é hoje Até é operário aposentado Então eu fiz faculdade Eu já tinha feito colégio técnico Em processamento dado Já trabalhava na Alcoa Que era uma multinacional Depois fui para a FATEC Para fazer análise de sistemas Fiquei dois anos lá E depois Saí de lá E fui fazer letras E depois me tornei advogado Fazendo curso de direito E hoje faço mestrado Em economia na PUC Em São Paulo Então eu tenho uma vida Uma vida de classe média Apesar de ter É verdade O salário do deputado É muito maior Do que a média da população E isso Fui vereador também Sorocaba há seis anos Que também é um salário Acima da média da população Mas é uma Eu levo uma vida De classe média Agora Você mora num condomínio Fechado Você viaja para fora do Brasil Ah, viajo Viajo que é importante Porque quem está na política Precisa conhecer experiências internacionais Isso é importante Agora a questão é Não é a situação econômica Do cidadão E sim as opções políticas Que ele faz Eu não fiz nem uma crítica Aqui a nenhum dirigente partidário Por exemplo Eu tive um candidato A presidente do PSOL Que foi o Plínio O Plínio A família dele Da aristocracia de São Paulo Os pais dele Eram donos De fazendas e café Antes do Brasil ser industrializado E no entanto Ele foi uma pessoa Que defendeu a reforma agrária Quando foi deputado No governo do João Goulart O problema não é Onde a pessoa está E sim o que ela pensa Que ela defende Você pegar por exemplo Até na historiografia Você pegar a família do Lênin Por exemplo Era a família de juiz O próprio Marx Também o pai dele era juiz Então o importante É a opção que faz E no meu caso Eu levo uma vida De classe média E tem uma opção de esquerda Por quê? Porque eu acho Que é uma situação Muito difícil Você não se sensibilizar Pela situação social do Brasil O Brasil A singularidade nossa Não é porque a gente Toma caipirinha Eu gosto de samba A singularidade do Brasil É que o Brasil É o país mais desigual do mundo Então esse é um problema central E por que os outros partidos Não conseguem enfrentar Alguns até tentam enfrentar Mas de forma Vamos dizer assim Muito restrita A questão é que Você tem pactos políticos Que são montados Para se chegar ao poder Que inviabilizam Por exemplo A execução de políticas públicas Que de fato Resolvam esses problemas O pacto político Em torno do PT Por exemplo O PT era um Até o Lula chegar à presidência Virou outro O PSDB no começo Fernando Henrique Por exemplo Tem um projeto de lei Quando foi senador da república Para taxar as grandes fortunas No Brasil Que hoje até hoje A letra morta na constituição Não se regulamentou Isso Ele fez um projeto Para o projeto Inclusive importante Depois virou presidente Arquivou isso Então é por isso Que nós O PSOL Para poder chegar ao Estado Ao poder do Estado Tanto a prefeitura Os governos do Estado E o governo federal Nós queremos chegar Com um pacto Social e político Que dê condições De executar uma política De distribuição de renda Forte no Brasil Que é essa que nós precisamos fazer Mas na prefeitura Você vai fazer isso? Na prefeitura nós vamos fazer Tanto é que Por exemplo Você vai perguntar A segunda pergunta Que ela é originária Da primeira Ah Raul Mas e as coligações Por que a gente não tem feito Muitas coligações Do PSOL ultimamente? Porque infelizmente A maioria dos partidos políticos No Brasil Viraram siglas de aluguel E o presidente do partido Ah ou B Ou C Que quer fazer uma coligação Com você Ele quer saber Quando você vai disponibilizar De recursos Para fazer campanha Essas coisas E não quer saber De fato Qual é o projeto político Que você vai defender Se ganhar as eleições Qual é esse projeto seu? Ah o projeto nosso É muito simples O projeto nosso É muito simples Muito simples Até porque hoje A população toda Vai entender Primeiro que nós Vamos governar Para 1% Como acontece hoje em Sorocaba O Panuzio tem um governo Que é votado Unique e exclusivamente Para 1% da população É um projeto Portanto que mantém E aprofunda inclusive A concentração de renda Vou te dar um exemplo De um trabalho Feito pelo professor Ludwig Na Universidade de Sorocaba Que é doutor em economia Sorocaba Entre 99 e 2009 Cresceu uma média De 12% ao ano Portanto em 10 anos Cresceu 120% No entanto Nosso índice de Gini Que é o que mede A concentração de renda Em Sorocaba Ficou inalterado Então nós mais do que Dobramos a riqueza Da cidade E os problemas Que aflige a população Mais pobre E a população Trabalhadora Continuaram iguais Então você continua Tendo problemas Como eu disse aqui Sistema de transporte Educação de méssima qualidade Sistema de saúde E por aí vai Você vai mexer No que? O governo Claro Nós estamos ainda No processo de elaboração Do programa Nosso programa Para a cidade Nós vamos dialogar Com muito A juventude Ônibus vai ser de graça Oi? Ônibus Para os estudantes Sim O estudante não vai pagar O ônibus em Sorocaba Ah é uma proposta radical Mas é mesmo É muito radical Essa proposta Mas é necessária Porque Quem vai pagar a conta? Mas é da liberdade Quem vai pagar a conta? O orçamento da cidade O orçamento em Sorocaba Tem uma margem imensa Ah mas por que o Panuzio Não faz? Porque não é o objetivo Político dele O Panuzio quer fazer obras Outras coisas Aliás está caindo A receita Do IPTU Em Sorocaba E a prefeitura Não faz nada Para apertar os grandes devedores Então você tem Um orçamento hoje De dois bilhões e poucos Dois bilhões e setecentos Mas de arrecadação direta Um milhão e meio Você tem recurso Para fazer isso Nós vamos fazer Nós vamos assumir Esse compromisso E vamos executar Uma política forte Por exemplo A questão central no Brasil Por que se reproduz A desigualdade social no Brasil? Essa é uma pergunta Que a gente precisa fazer Ela não se reproduz A partir do sistema educacional Depois que a criança Tem seis anos Ela se reproduz No pré-natal É no pré-natal Que começa o processo De manutenção Dessa Vamos dizer assim Estrutura quase De caça social no Brasil Que não tem quase Permeabilidade Ela fica imutável Nós estamos falando Desde o golpe militar Para cá Que você não tem Grande mobilidade Na estrutura social do Brasil Então nós vamos fazer Uma política forte Junto com as restantes 9 mil nascimentos Mais ou menos Na média por ano Em Sorocaba Nós vamos fazer Um trabalho forte Com as restantes Por que? Porque questões fundamentais Que decidem o futuro Da criança Nas escolas São decididas Até os seis anos de idade Em casa O que é fundamental hoje? Tem muitas crianças Que chegam na escola Deda Não conseguem prestar atenção Por que? Porque do zero aos seis anos Não tinha nada Com o livro em casa Não tinha nada escrito Em casa Então você precisa fazer Um acompanhamento Do pré-natal E um acompanhamento Até os seis anos de idade Dessas crianças E a creche é fundamental A pré-escolha é fundamental A orientação dos pais Para ter livro em casa Para ter o diálogo Respeitoso Para ter a conversa Com a criança Porque senão Você vai ter uma criança Que não vai ter abstração Não vai ter capacidade De concentração E vai chegar No sistema educacional público Infelizmente No caso nosso Nós vamos defender mudança Na rede municipal Mas grande parte Da rede é estadual Que ele promete Entregar qualificação E acaba aqui Entregando o oposto Então é uma fé institucional Essas são essas questões Importantes que precisa mexer Legal A gente vai para o intervalo Mas eu queria que você respondesse A compreensão que eu estou tendo Da sua resposta é O Sorocaba O eixo principal da mobilidade Vai continuar sendo ônibus Vai não Tem que ser ônibus Ciclovia também Ciclovia importante O projeto importante Que nós tínhamos em Sorocaba Que eram as caminhadas Em torno dos postos de saúde Nós vamos estimular tudo isso Agora o ônibus é fundamental O ônibus cabe 40 pessoas Mas o meio de transporte vai ser o ônibus É isso O ônibus E nós vamos estimular muito a ciclovia também Agora claro que as pessoas vão continuar tendo carros Usando os carros Isso aí Mas o ônibus é uma coisa que nós precisamos investir bastante Porque o futuro é o transporte coletivo A gente vai para o intervalo E eu queria terminar Mas esse é um eixo Nós temos o primeiro eixo Distribuição de renda O segundo eixo é a participação popular Democracia Isso é fundamental E o quarto eixo é claro Que é a transparência total das ações da prefeitura Com o controle social Bom, a gente vai para o intervalo E a minha pergunta é a mesma do começo Você não come criancinha Não tem que ter medo do Raul Prefeito Quem na verdade está pendurado na prefeitura Com esses cargos, indicação política Fazendo algum tipo de negociato Esse daí tem que morrer de medo mesmo Porque vai perder muitos contratos Os contratos grandes O contrato da merenda Por exemplo, essa palhaçada que acontece Em Sorocaba já há muitos anos Uma vergonha isso aí Não tem uma empresa que consiga fornecer Merenda A prefeitura já devia ela mesmo Já fornecer a merenda Já que não tem uma empresa decente Que consiga fornecer Então esse pessoal que fica brincando Com o interesse público Esse pessoal tem que morrer de medo Eu já aconselho já A trabalhar forte pelos outros candidatos Porque se nós chegarmos na prefeitura Essa boquinha vai acabar com certeza Tá certo Esse é o Marcelo A gente vai para um rápido intervalo E a gente volta tentando descobrir um pouco mais Dessa faceta De quem vai, pretende aí Ser o próximo prefeito de Sorocaba Até já A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba E rapidamente conquistou o mercado Atendendo consumidores exigentes Que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia Perfeitamente adaptada às tendências globais E necessidades do nosso tempo A empresa busca as mais variadas soluções Para o seu dia a dia Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados A consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo Sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente Especializada em revestimentos de alto padrão A Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais Além de serviços diferenciados Através de um atendimento personalizado O cliente encontrará as melhores opções E as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados Pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox Mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro Ladrilho hidráulico Pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas Cubas especiais Cerâmica natural e decorada Revestimentos exclusivos Bom, convidado de hoje Raul Marcelo, falando bastante sobre pré-candidaturas As propostas do pessoal Quem deve ter medo da candidatura dele Quem não deve ter medo Raul, queria falar um pouco dessa questão Que faz parte já da sua história Que é o legislativo Você, muito novo, foi eleito vereador de Sorocaba Tinha 19 anos, ficou 6 anos Teve um mandato de deputado Ficou fora, está de volta O legislativo no Brasil, ele funciona? Olha, como órgão fiscalizador Não tanto quanto deveria Como produtor de leis Eu acho que, no geral, o conjunto normativo no Brasil Naquilo que o país precisa Que é uma agenda social forte Ele é bem adequado Se pegar desde a Constituição Tem um artigo 5º O cidadão tem direitos A legislação nossa é muito farta A gente falou da questão do câncer Por exemplo, tem uma lei federal muito interessante Que ela diz que uma pessoa diagnosticada o câncer Qualquer pessoa no Brasil O poder público tem 60 dias Para iniciar o tratamento dessa pessoa Então você tem um conjunto de direitos importantes De outra forma, pode ser legal Agora o pepino Vamos dizer assim O entrave grande que a gente tem no Brasil É por parte do executivo Tem uma parcela da nossa população Que não consegue se concentrar, por exemplo Mais do que 5 minutos Para poder ler um artigo Porque não teve essa formação Então você precisa fazer um processo de investimento grande Nesse sistema educacional Você precisa fazer saneamento básico Metade das casas no Brasil ainda não tem saneamento básico Mas Sorocaba não é essa realidade? Não, Sorocaba não é essa realidade Mas a gente tem exclusão social aqui Forte, muito forte Como que reverte uma exclusão social? 30% da população São políticas de média e longo prazo Nós vamos apresentar isso em detalhes na campanha dele Mas dá para fazer A prefeitura pode fazer muita coisa Por exemplo, você pode começar Pela inversão de prioridades Os bairros onde você tem o maior número De famílias em situação vulnerável Você tem que fazer ali Ali a prefeitura tem que fazer o centro esportivo Ali a prefeitura tem que priorizar para fazer a creche Ali tem que ter um acompanhamento do pré-natal Até os 6 anos de idade da criança Não dá para deixar como aconteceu Esse dia na imprensa Uma moça no quinto mês de gravidez Não tinha conseguido fazer uma outra sonografia ainda Teve que ir no jornal denunciar a situação Isso é uma vergonha Mas dá do tamanho da nossa Então, fazendo isso A orientação dessas famílias Estou falando aqui de longo prazo Nós vamos dialogar para frente Dialogar para frente Você vai ter uma criança Mesmo nascendo Porque a gente não escolhe onde vai nascer Correto? É uma questão de sorte Você pode nascer em uma família De classe média e alta Como pode nascer em uma favela Então, fazendo isso Com as famílias mais vulneráveis Criando um ambiente melhor Para que essa criança possa Desenvolver a concentração Desenvolver a criatividade A imaginação Ter livros na casa Isso é tudo o que o poder público pode fazer É orientar Essa criança Mesmo no sistema educacional Na rede estadual Que infelizmente Que é a responsabilidade do governo do estado Que é precarizada É ruim Ela vai ter um rendimento muito melhor Porque ela vai chegar Numa situação melhor Isso a prefeitura pode fazer Você acha que você ganha eleição Com um discurso desse? Uma tradição Onde quem ganha eleição É quem faz obras? Ah, eu não sei se nós vamos ganhar eleição Eu sou pré-candidato Nós estamos discutindo ainda Montando um programa de governo Mas eu preciso dizer A verdade é a população Não dá para dizer Que o pessoal vai mudar Com mais ponte Viaduto Fazendo a maior direita Da 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 Afonso Vergueiro Falar isso aí É enganar a população Nós vamos falar a verdade Qual é o problema central do Brasil? O problema central do Brasil E de Sorocaba É que uma parcela do nosso povo Foi abandonada historicamente Mas você acha que as pessoas A grande massa do eleitorado Ele está preocupado com esses outros Que estão sumindo? O problema é que esses outros Na Alemanha É 10% Nos Estados Unidos É um pouco mais Mas no Brasil É mais de 30% Mas em Sorocaba Dependendo da região Chega a 60% Sorocaba é uns 30% E nós precisamos dialogar isso Porque é aí É aí Nessas famílias Desestruturadas Que está o menino Que vai para o narcotráfico Que está o jovem Que vai ser autor De ato infracional Que está depois Do futuro traficante Entendeu? O que você quer convencer Esse 60% De que se não salvar os 30% Se não tiver uma política violenta E aí nós vamos ter que abrir mão De algumas coisas Porque vai ser uma escolha E a cidade precisa fazer essa escolha Eu quero apresentar inclusive isso Vou apresentar isso claramente Na campanha Que o centro Da intervenção Do Estado brasileiro Nesse momento Inclusive a prefeitura de Sorocaba Está dentro disso É como resgatar A autoestima inclusive Dessa parcela da população Que sofre esse processo de exclusão E que ao sofrer esse processo de exclusão Ele é tão violento Que tem uma própria invisibilidade Do Estado em relação a essas pessoas Então nós vamos tentar Vamos discutir isso Com o conjunto da cidade De que isso é necessário Para o desenvolvimento de Sorocaba Deixa eu ver se eu entendi Você quer convencer O 60% De que se esses 60% Continuarem ignorando esses 30% O que hoje afeta a vida Desses 60% Que é a falta de segurança A questão de uma saúde precária A questão de você não ter uma mobilidade Baixa produtividade Essa é a consciência É 40% de Sorocaba 40% Qual o problema, Adeda? Como é que chegou o capitalismo no Brasil? O capitalismo na Europa Ele foi desenvolvido Com uma conjunção De mudanças econômicas e valores O trabalho Era uma questão que estava colocada na Europa Como a Igreja Católica Sempre pregou contra o trabalho A ética do trabalho Ela vem junto com a reforma protestante O trabalho como virtude A aristocracia europeia Eu não queria saber do trabalho A reforma protestante Ela vem cultivando a questão do trabalho Então você tem uma ética Em torno do trabalho O trabalho, a concentração A poupança O pensamento abistado Tudo aquilo que está no Weber O espírito do capitalismo É um conjunto de valores Junto com questões econômicas Quando chega o capitalismo no Brasil Ele vem só com a questão econômica Não vem com esses valores Então nós construímos um capitalismo no Brasil Que é altamente predatório Que a gente é hoje A sexta economia do mundo E uma sexta economia do mundo Que admite Uma exclusão permanente De 40% da população E o Estado brasileiro Inclusive Nós temos no plano jurídico Eu disse aqui para você Um monte de lei importante Por isso que eu acho Que o papel do Legislativo Acho que está dado Agora a questão é executiva Então o que nós temos que fazer Em Sorocaba Para trazer para a questão real Primeiro A Prefeitura assumir Essa responsabilidade Porque aí tem uma questão ética Inclusive de fundo Que valores éticos são esses Esse valor é um valor fundamental Que você não pode admitir Que uma parcela da população Da nossa cidade Seja abandonada Pelo poder público Então essa é a primeira questão A segunda Na medida que você faz isso E coloca isso Em uma perspectiva de longo prazo Você vai ter uma melhoria geral Na sociedade As pessoas viajam para a Alemanha E acham bonito Acha bacana a produtividade Do trabalhador alemão Dá para andar na rua Meia noite Sentar no banco da praça Às duas da manhã E conversar Mas por quê? Porque você tem o conjunto Da população Ela está incluída de alguma maneira Não só no processo de eliminação permanente Aqui no Brasil isso não acontece Na medida que a gente melhorar Essa situação Nós vamos ter um reflexo enorme Em Sorocaba Na questão da segurança pública Inclusive no sistema educacional Mesmo com os baixos investimentos Que os governos estaduais E federais fazem Mas se você tem uma criança Que chega já Que viveu um ambiente de leitura Teve um pré-natal Que foi bem feito Do zero aos seis anos Em casa Tinha apoio A assistência social Tinha orientação Inclusive da Secretaria de Educação Com disponibilidade de livros Incentivar essa criança A trabalhar o imaginário As perspectivas O mundo do simbologia E da fantasia Você vai ter Uma matéria-prima Ou seja Uma criança que vai chegar Na rede pública Mesmo com a rede pública ruim Mas que vai ter um rendimento melhor Eu já fui professor da rede em 99 Aluno chegava na sala de aula Ele ficava quatro horas E falava Professor Você falou, falou aí Eu não entendi nada Isso aí para mim é um mundo novo Esse mundo dos símbolos Das letras Por quê? Porque na casa dessa pessoa Não tinha um livro sequer Eu faço reunião na periferia Aqui de Sorocaba E também de outros lugares Você chega na casa da pessoa Não tem nada escrito Às vezes nem a bíblia tem Em cima da televisão É só televisão Só imagem E os símbolos A escrita é fundamental Para que a pessoa Consiga desenvolver A capacidade de concentração A partir da capacidade de concentração Ela vai conseguir aprender O conhecimento acumulado Da humanidade e tal Vai ser um trabalhador Inclusive melhor Porque vai ser um trabalhador Com mais conhecimento Então é uma mudança Agora a prefeitura Precisa estar a serviço disso Ah, você vai falar Mas vai demorar para aparecer Vai demorar Sabe disso que você está falando Uma das coisas que mais me chocam No WhatsApp Que hoje é uma rede social Muito popular É que você manda um texto maior Alguém sempre Você está num grupo Não é no um por um É no um para o grupo Sempre está no grupo Alguém fala Vou esperar virar filme Não vou ler até o filme Vou esperar virar filme É uma coisa que revela muito As redes sociais revelaram isso Revelaram essa tragédia Que é Você falou porque eu gosto de Chico Buarco Porque ele conhece a língua portuguesa Na verdade é o meu interesse Porque ele é um dos poucos cantores Que conhece a língua portuguesa A gente está chegando ao fim da entrevista Queria falar um pouco Dessa questão Você falou um pouco do Chico O Chico muito alinhado com o PT No imaginário da população O pessoal É a esquerda como o PT é esquerdo E na verdade não é isso O que faz com que o pessoal Seja diferente do PT? O que faz com que o pessoal Seja diferente do PT Em linhas gerais É que o PT fez uma opção política De se aliar ao bloco hegemônico do país O PT hoje na verdade É um partido que é Correio de transmissão Do sistema financeiro A Dilma colocou Eu queria colocar o presidente do Bradesco Para tocar o Ministério da Fazenda Aí o presidente do Bradesco Não quis Pôs um assessor dele Que é o Joaquim Levy Ele aumentou a taxa de juros sete vezes O Brasil voltou Até a maior taxa de juros do mundo E na medida que a gente tem A maior taxa de juros do mundo A gente tem um comprometimento De 48% do nosso orçamento hoje Isso não sei o que estou dizendo É o sindicato dos auditores da Receita Aqueles que auditam o orçamento público 48% hoje no orçamento da União Só para o telespectador Ter uma ideia O internauta 15% da Receita de Impostos no Brasil Ficam no município Sorocaba 25% vão para o governo estadual 60% vai para a União Dos 60% que vão para a União 48% é distribuído Para 25 mil famílias no Brasil Que são aquelas famílias Que tem um volume de recurso tal Que elas conseguem emprestar dinheiro Para o governo Então o PT virou isso O PT hoje é o responsável Pela permanência Inclusive a manutenção E aprofundamento Do apartheid social Que o Brasil vive O Brasil é essa situação Por isso que nós saímos O que o PT precisava fazer O PT tinha que romper com isso E vou dizer para você É coisa não é só do Brasil É mundial Tem um candidato nos Estados Unidos Pela primeira vez na história Que está pregando o socialismo lá Por quê? Porque os Estados Unidos Está com 30% da população Na situação de pobreza Juventude inteira endividada Porque lá não tem universidade pública Um trilhão de dólares De dívida com universidade privada E ele está pregando o seguinte Que precisa mexer no sistema financeiro Porque é uma absurda a situação hoje Mundial É certo Imagine uma população De 200 milhões de habitantes Como a nossa Trabalhar e entregar 50% do orçamento Que vai para a União Para 25 mil famílias Esse é um assunto Que a grande imprensa não fala E eu até entendo Porque quem paga publicidade Na TV Globo É o Bradesco Que é o Itaú É o Santander Bom, você ganhando em Sorocaba Ganhando a prefeitura de Sorocaba É um modo disso Se expandir para o Brasil É isso? Nós vamos fazer aquilo Que está no limite do município O que está aqui lá para fazer? Mas mudar o Brasil Tem que começar a mudar na cidade Tem que começar na sua casa Bom, a gente precisa ir embora É, que está acabando Mas eu não queria que você Imbora sem que você contasse A sua tietagem com a Alessia Brandão Lá na Assembleia Ah, eu sou Já o é líder do pessoal Alessia Brandão é líder Do PC Não sei se é fã dela Eu sou fã da Alessia Há muitos anos já E é uma relação difícil De colega parlamentar Com alguém que você gosta demais Então Agora, tem sido para mim Um privilégio também, né? Porque eu acompanho A carreira dela há muitos anos E eu gosto muito Eu, assim Do ponto de vista artístico Você perguntou do Chico CPT Eu gosto muito da obra artística Do cantor Eu não sei nem Por exemplo Quem o João Gilberto Votou na última eleição E eu não faço nem muita questão Porque eu gosto muito Da obra dele E acho que a obra do Chico Ela tem uma ética Que é de compromisso Com o povo brasileiro Principalmente com a cultura popular No Brasil E eu gosto muito Do samba E da bossa nova Então E a Alice Brandão É do samba Daquele samba do Partido Alto Do Morro do Rio de Janeiro E tal Que é uma expressão Cultural popular Eu já ganhei vários discos dela Mas ainda não tive coragem De pedir um selfie com ela Vou pegar um selfie com ela Uma hora Para postar aí Nas redes sociais Mas eu gosto muito dela Ela tem um disco É Tolerância Que é uma capa Que tem um arco-íris Inclusive Que é um disco muito bonito E é uma Legal Artista fantástica Bom Uma boa deputada Tem vários projetos bacanas A gente tem trabalhado Várias coisas Juntos na Assembleia Legal Bom Infelizmente Nosso tempo está acabando E esse foi um papo gostoso Acho que deu para conhecer Um pouco mais do Raul Vai voltar aqui Durante a campanha Fica aqui já o compromisso Vamos falar um pouco Da convergência socialista Do capucho Ah Para quem não sabe O dedo foi do movimento Zantio Nos anos 80 Viu pessoal Ele acompanhou muita coisa É uma das pessoas Mais importantes em Sorocaba Na reabertura Política Da volta da democracia No movimento antigo Foi o capucho Ele formou uma geração Inclusive meu irmão Que foi do Grêmio Do Seonk Nossa Na noite do beijo Na ação Foi o começo dos anos 80 E o capucho foi importante E é um grande amigo dele também Felizmente morreu Felizmente falecido Obrigado Sucesso para você Nessa campanha Que você consiga Mostrar para os sorocabanos As suas ideias Para Sorocaba Caso você chegue Essa é a nossa proposta Nós vamos fazer uma pré-campanha Vamos expor as nossas ideias Se a população achar Que esse é o caminho Maravilha Se achar que não é Também tem que respeitar Que é a democracia Então essa acho que É uma questão importante E a democracia Como um valor universal E um valor fundamental Que nós não podemos perder de vista Acho que ainda mais Nesse momento no Brasil De respeitar a vontade popular Tá certo A gente vai para um rápido intervalo E eu volto com o café Tá bom? Até já M2 Marmoraria 10 anos de compromisso Com a beleza E a sofisticação Rua Mário Tami 52 Jardim Além Ponte Próximo ao Extra Santa Rosália 3237 3030 Sorocaba M2Marmoraria.com.br Tchau, tchau, tchau Hoje ultrapassando o tempo Então é rapidinho Beijo para todos vocês em casa Beijo para o Igor Tanaka Para o William Para a Fernanda Garcia Quase foi vereadora do PSOL Na eleição passada Todo mundo apostando Que vai ser Sucesso para vocês Tchau Tchau